A princípio foi o seguinte, falaram, noticiaram aí que eu tinha vendido a casa, absolutamente, não tenho nada a ver com essa casa, essa casa, os filhos é que venderam, eles alteraram o contrato social, quando meu marido ainda era vivo, estava são, não tinha entrado em coma, eles já tinham alterado o contrato social para que uma filha dele pudesse assinar e vender qualquer um dos imóveis de maneira individual. É só falar disso? Pois é, isso está agora no inquérito policial, está sendo averiguado por essa questão, né? E venderam a casa que valia 65 milhões por 32 milhões e 800, então tem a questão da delapidação de patrimônio, que também está sendo investigado pela polícia, porque os filhos venderam num preço vil, então precisa explicar. E outra coisa, o meu marido não recebeu um centavo de todas essas vendas, de todas as casas que eles foram vendendo ao longo da internação dele. E as casas estavam no nome dele, dos outros, com os frutos dele? Não, nas casas estava o nome da empresa que ele constituiu, só que ele era, digamos assim, o usufrutuário, então tudo que fosse vendido, ele tinha uma parcela. E eles mudaram, então, o contrato social dessa empresa para fazer alguma coisa? Para fazer a venda, tanto é que efetuaram a venda de vários imóveis através dessa mudança, porque aí ele não tinha, até então, no contrato original, só o meu marido poderia fazer a venda. Como é que pode mudar um contrato social sem... É isso que nós estamos questionando, né? O inquérito policial é para verificar isso. Agora aqui, ó, investigada por fraude, Suzy Camacho enganou o Gugu ao abrir mansão do marido. Por que que falaram isso? Qual que é a história? Bom... Falaram que você não disse que era casada? É, falaram que eu não disse que a casa era minha. Lógico, não tinha nem que dizer, até por uma questão de segurança. Mas era, né? Não, também não é minha, exatamente, mas não ia falar quem era o proprietário, que eu era esposa do proprietário. O Gugu me pediu para mostrar a casa, porque a casa estava fora de um padrão, assim, comum. Lindíssimo. Não é? Era uma casa diferente. Ele falou, ah, vamos mostrar para o público. A gente vai só mostrar porque é interessante, as pessoas têm curiosidade. Mas vocês mostraram que era uma casa o quê? Falaram que era o quê? Que era uma casa muito bonita, que tinha ali no litoral de São Paulo. E aí eu fui apresentando aquilo que o Farid foi comprando comigo no exterior. Obras de arte, você entendeu, que a gente trouxe do Vietnã. Vietnã, estátuas, lustres, que eram coisas diferentes. E aí a gente já... Não eram coisas suas nessa casa? Tinha. E vendeu, você não pôde pegar? Não pude. As coisas? O que tinha lá, desses objetos que nós trouxemos do Vietnã, não pude pegar. Vietnã é demais, né? Mas enfim, o pior de tudo é essa questão de falar que eu tive a intenção de enganar o Gugu, de enganar as pessoas e fazer a venda da casa. Essa matéria foi feita em 2013. A casa foi vendida em 2021. Como é que me acusam de eu ter feito essa matéria para vender a casa? Dez anos depois. É um absurdo, né? Bom, é um salad. É um absurdo.